Nessa vídeo-aula você vai ganhar uma dica sobre tecido nervoso e ainda com direito ao material para baixar. Deixa que o Tio QQ te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma dica do Tio QQ e hoje a gente vai falar sobre tecido nervoso. Não esquece que a aula completa você vai encontrar lá dentro do meu site, Bill Explica, e aqui na verdade é só uma dica rápida e com material aqui embaixo no link para você baixar. Não esquece também, galera, que você pode encontrar outras dicas se inscrevendo no meu canal e acompanhando a playlist das dicas. Então, basicamente, quando a gente fala de tecido nervoso, o tecido é formado de células. E a célula mais importante é o neurônio. Basicamente, a gente tem neurônios e células da glia. Células da glia são células que são responsáveis pela nutrição do neurônio, pela fagocitose, vamos dizer, de partículas estranhas que tentam atacar o neurônio. É importante também algumas para produzir o que a gente chama de bainha de mielina, que é um isolante elétrico do neurônio. Então, ela tem várias funções, sustentação do neurônio. Essas são as células da glia, tá? Ou gliócitos. O neurônio em si, anatomicamente, esse aqui do ensino médio, ele pode ser dividido numa região chamada de dendritos, olha aqui, onde, para que serve o dendrito, quiser anotar, ele serve para captar a informação, eu tenho, é uma célula, né, galera, onde eu tenho núcleo, as organelas, que eu vou ter o corpo celular, que serve para interpretar as informações, e eu tenho o axônio. É no axônio que a gente vai encontrar a bainha de mielina, que se ela tiver em grande quantidade, é ela que dá uma coloração branca, muitas vezes, para determinada área do cérebro, para determinada área da medula espinhal. Lembrando que o neurônio, ele está espalhado pelo nosso corpo, ele não é concentrado apenas no nosso encéfalo, tá? Muita gente pensa. O axônio, ele serve para transmitir a informação. E sempre a informação, a informação, o impulso nervoso, ele vai seguir, pelo menos, no ensino médio. Dendrito, corpo celular e axônio. Não esquece disso, tá? Sempre vai seguir. Outra informação. A junção de dendritos e axônios, eles vão formar o que a gente conhece como nervos. Nervos, os nossos nervos. E a junção de corpos celulares vão formar o que a gente chama de gânglios nervosos. Então, se você já ouviu falar de gânglio nervoso, ele é uma junção de vários corpos celulares. Espero que você tenha gostado dessa dica. Aguardo você numa próxima dica. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. E para você seguir o canal, basta clicar nesse botão aqui. E para seguir outras dicas, clica nesse outro aqui. Quer um curso completo? Então clica bem aqui do lado. Eu aguardo vocês numa próxima dica.